Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês como você vai seduzir. Então, se você quer aí seduzir, tá? Uma pessoa que você está afim, ou até mesmo sair aí seduzindo, tá? Todo mundo aí na rua, ou ali no seu local de trabalho, se tem uma pessoa que você quer seduzir ela ali, você pode fazer esse ritual aqui que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Ou também, você aí que tá assim com seu casamento, que já não tá aquelas coisas, você quer lhe seduzir seu marido de novo, você também pode fazer, tá bom? Pra poder aí tá seduzindo ele novamente. O que você vai fazer, tá? Eu vou ensinar aqui pras pessoas que vão sair de casa, mas você que tá aí dentro da sua casa, também você vai poder fazer, tá? Então, aqui ó, quando você for sair de casa, tá? Você vai pegar o dedo indicador e o dedo do meio, tá? Da mão esquerda e você vai passar ela na sua vagina, tá? Quando você passar lá, vai ter aquela gosminha, né? Vamos falar assim pro YouTube aqui não querer arrancar o nosso vídeo, né? Vai ter aquela... Aquela coisinha da mulher, tá entendendo, gente? Então, vocês estão entendendo, né? Eu não vou poder falar declarado aqui, porque senão o YouTube vai tirar o vídeo aqui do canal, tá? Já estão tirando os comentários, aí eles vão tirar o vídeo. Então, passou ali, tá? O dedo indicador e o dedo do meio da mão esquerda, tá bom? Tem que ser a mão esquerda na sua vagina. Lá vai ter aquela gosminha, tá? Você vai ali, a hora que passou o dedo, aí você vai vir com aquela gosminha, tá? Também tome banho antes de fazer isso, né, gente? Porque senão vai ser a sua mosquita atrás de você. Então, você vai pegar aquela gosminha e vai passar atrás das suas duas orelhas, tá? Fazendo isso só quando você for sair de casa, tá? E aí, você, quando seu marido vai chegar, você também pode fazer isso pra seduzir ele. Você vai fazer isso e vai sair, tá? Você vai ver como você vai aí chamar atenção por onde você passa, tá? Essa daqui é uma magia aqui muito antiga, tá bom? Que vem lá daqueles tempos antigos, tá? São as pessoas aqui, assim, de magia antiga. Essa aqui foi passado de geração. Que sabe essa magia, tá? Então, aqui tem gente aqui que acompanha o canal que vai saber dessa magia. Que é muito antiga, tá? É pessoas bem antigas que faziam essa magia. Então, é isso, tá? E ela não tem dia. A hora que você for sair de casa e quiser ali seduzir, você vai lá e faz isso. Pega ali o dedo de indicador, dedo do meio, vai passar ali na sua vagina. Vai ter aquela gosminha, você vai vir e vai ali, ó, passar atrás das duas orelhas sua, tá? Quando você for sair de casa, que você quer seduzir ali. E aí, você também que quer seduzir de novo o seu marido, que o seu casamento já não tá aquelas coisas, você também pode fazer. Quando for a hora dele chegar, você pega, ó, e faz pra esperar ele, tá bom? Essa aqui é simples, é antiga, mas é poderosa pra você aí seduzir. Eu espero que... Ah, você também aí, ó, garota de programa também pode fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não vamos se esquecer aqui de se inscrever no canal. Deixar o like aqui pra ajudar o nosso canal voltar a crescer, né, gente? Porque, como eu já falei aqui, a gente teve que dar uma paradinha com o canal. Então, vamos ajudar aqui, voltar a crescer o nosso canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.